Música Nesta edição da Expo Direto, a IHARA trouxe produtos preocupados com a questão de controle de plantas daninhas e doenças da soja. Ricardo, o que a marca está trazendo então de lançamentos? Temos dois pelo menos, né? Com certeza. Bom dia a todos. Primeiramente, IHARA é uma empresa de inovação, sempre atenta às necessidades do produtor, atenta às necessidades das regiões. E para essa edição da Expo Direto, ela traz aí a PROV, um fungicida que vem atender realmente uma necessidade do mercado de ampliar o espectro em cima de várias doenças, que são problemas hoje que o produtor tem enfrentado nessa safra e a PROV vem trazer um controle bem interessante dentro desse mercado que está latente por novos produtos. Controla que pragas? Controla principalmente a ferrugem, antraquinose, mofo branco. Então, tem um fit técnico muito grande nessas doenças que hoje os cooperados da Cotrijal têm enfrentado. O Rio Grande do Sul tem passado por uma safra onde elas apareceram um pouco mais e com certeza a IHARA trazendo essa solução para o produtor vai reduzir muito aí os danos que as doenças estão causando nas lavouras da soja. Fala um pouquinho sobre o Certeza, que é outro produto. O Certeza também é um produto hoje já consagrado em alguns mercados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ele entrou também nesse último ano, é um fungicida TS, né? Então, também que vai trazer um amplo espectro para as doenças de solo, né? Que as plantas têm enfrentado hoje. A cultura da soja hoje é uma expressão muito grande e de importância no Estado. Certeza vai trazer aí, sem dúvida alguma, vários benefícios para o produtor que estiver utilizando em suas lavouras. E o que o produtor que está vindo ao estande da IHARA está encontrando além desses dois novos lançamentos? Hoje ele está encontrando um ambiente bem receptivo. A IHARA vai estar trazendo esse ano aí muitos lançamentos, né? Nós citamos dois aí para os amigos, Aprove e Certeza. Além desses produtos, a IHARA vai trazer novas moléculas esse ano e nos próximos anos, nos segmentos de sugadores, nos segmentos de plantas daninhas resistentes a glifosato. Então, é uma empresa realmente focada muito em pesquisa, inovação e sem dúvida alguma vai trazer aí produtos que vão entregar para o produtor aí soluções completas para a sua lavoura. Soja? Soja, milho, trigo, grãos, cereais, de maneira geral. Muitos produtores também da região hoje do arroz, onde cresceu bastante as áreas de plantio de soja, têm enfrentado os problemas e têm procurado a IHARA como uma parceira aí para poder trazer melhores soluções e novas tecnologias. O ano deve ser positivo, então? Sem dúvida alguma. Estamos com uma expectativa bastante boa, né? Estamos fechando uma safra aí, uma safra que promete ser recorde no Estado. As lavouras estão correndo muito bem, né? Muitos relatos de produtores nesses primeiros três dias de feira aí com uma expectativa bastante positiva em relação à safra e sem dúvida alguma todos vão colher ótimos frutos. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu sou Elisa Maricheski da Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.